Tá ligado né, 2023 já tamo no final do ano aí Só tem uma mensagem pra passar pra favela, pra comunidade Que todo mundo possa ser feliz E tá ligado, vamos que vamos Se não der, ano que vem nós tenta de novo Sei que na vida todo mundo quer um filme Mas na favela sempre vai ser de terror E o inimigo usa forças que oprime Já vem polícia bater, trabalha doido Eu sou mais eu, vamos que vamos E o importante é sempre tentar de novo O jabu riu, só alertando Mandei matar, já já vou mandar matar outro Poucas palavras, mas sabe tudo que atiça as danadas Ah, quer dar um pião na minha quinta cilindrada Já sabe bem que o menor veio do povo Não deixa fama, soube essa que é a parada E nunca fique gozando com o pau dos outros Olha a passada, no evento não pede que eu não tinha nada Oh, tem com os parceiro cola na adega boss Já sofri muito hoje e um brinde pra nós Desce bucalas que eu já vou soltar a voz Chegou do labirinto, foi 3 a 0 pra nós Salve em quebrada Onde tem tudo ao mesmo tempo não tem nada Aonde sou feliz mesmo com a roupa falsa Aonde os verme busco bola na quebrada Ainda quer me esculachar porque usa porra de uma farda Na madrugada Salve em quebrada Onde tem tudo ao mesmo tempo não tem nada Aonde sou feliz mesmo com a roupa falsa Aonde os verme busco bola na quebrada Ainda quer me esculachar porque usa porra de uma farda Da madrugada Oh palhaçada Oh palhaçada Oh palhaçada Oh palhaçada Da madrugada